A Organização das Nações Unidas tem um papel fundamental na tomada de decisões que impactam o mundo. A tarefa pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia, mas um evento na UFPR aproxima a ONU dos estudantes universitários. O Model United Nations simula o trabalho da ONU com a exposição de situações que devem ser discutidas e resolvidas pelos delegados, aqui estudantes, que representam as nações. A simulação aconteceu pela segunda vez na UFPR, organizada pela Faculdade de Direito, e reuniu cerca de 130 estudantes. Para o âmbito universitário, percebemos uma carência do tratar sobre esse tema, do estudar esse tema, de simular várias pessoas que têm o desejo de trabalhar nessa área e não têm o menor conhecimento sobre. Então, além de ser uma dinâmica que desenvolve a sua prática, a sua vida, no que existe até de extensão da própria faculdade, o conteúdo a ser tratado seria mais elaborado. Nosso objetivo é, principalmente, fomentar o estudo, fomentar a prática de oratória, desenvolvimento, desempenho, aquilo que a sala de aula, num momento passivo de assistir, não nos permite, e integrar também. Nós somos não só participantes do direito, mas de várias outras faculdades com relações internacionais, história, jornalismo, publicidade e propaganda, pessoas que têm muito interesse na área e encontraram nisso uma oportunidade para descobrir, ver como funciona, até se encontrar. Os estudantes se dividiram em seis comitês, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral das Nações Unidas, Agência de Comunicação e Gabinete Histórico de Guerra. Durante os três dias de sessões, discutiram temas diferentes em cada comitê, como armas de destruição em massa e escravidão contemporânea. A simulação busca exercitar a oratória, a capacidade de negociação e de estratégias políticas, a elaboração de documentos, além de propostas, que resolvam os impasses. Um espaço para que os estudantes que já têm interesse na área de direito e relações internacionais possam vivenciar a experiência. Como estudante de comunicação, eu não tinha muito contato com essa parte mais de direito. Então, estar com estudantes de direito e também em uma simulação da ONU foi bom porque eu consegui entender, tipo, muitas coisas que eu não fazia ideia sobre a ONU. Como eu era da agência de comunicação, eu tinha que transitar em todos os comitês. Então, eu acabei acompanhando um pouco de todos os comitês. Então, eu aprendi bastante. Principalmente olhar depois das duas edições, ver como isso mudou a perspectiva das pessoas sobre os países, sobre o fato de que nós não vivemos sozinhos no mundo, sobre os problemas que tem afora e como isso influencia a nossa vida. É ampliar os horizontes, ver que serviu para isso. E também a própria dinâmica de se descobrir, se descobrir falando, se descobrir discutindo. Ter o próprio decor e o respeito na hora de fazer as relações, que, querendo ou não, é como funciona a vida de adulto.